Como eu consigo diferenciar expiação e missão? Estou vivendo uma situação bastante delicada. Tento me confortar acreditando ser uma missão, mas chego a pensar que seja uma expiação. Ela não falou a situação. Ela quer ver só essa diferença. Com vocês. Todas as duas experiências, expiação ou missão, têm a ver com o passado. Todas as duas. A prova nem sempre está vinculada a uma história anterior, mas a missão e a expiação, sim, estão ligadas a uma experiência anterior. Em que sentido? Eu tenho um determinado indivíduo e ele viveu uma experiência. Hoje ele está ou em prova ou está em missão ou em expiação. Qual é a diferença deles? A expiação é uma experiência que o indivíduo passa em função de um erro do ontem. Na encarnação anterior, essa criatura fez algo de errado. Ela cometeu um equívoco e hoje ela vive ou uma história no corpo dela ou nas relações familiares dela ou nas relações sociais que ela mantém ou no aspecto econômico que a vida dela possui. Ela tem uma história que tem a ver com o passado. Ela tropeçou em alguma coisa. Ou é no físico, ou é no campo afetivo, social, ou é econômico. Se alguém prestou atenção, fez a palavra fase. Físico, afetivo, social e econômico. Porque é só uma fase mesmo. Não vai ser para todos sempre. A encarnação é só uma fase da vida. Então, o indivíduo que deve para a lei, que tem comprometimento com a lei, ele renasce com um problema físico, com um problema familiar, com uma dificuldade social, com um problema econômico que ele tenha, em função de um equívoco que ele cometeu, para que ele se corrija. O que bem caracteriza a expiação é a revolta, o desconforto, o incômodo, a raiva, a insatisfação do indivíduo com a experiência, com o corpo que ele tem, que ele não aceita, com a família que ele não gosta, com a situação econômica que ele tem, com a realidade social que ele vive. Qualquer uma dessas coisas podem ser um processo expiatório quando o indivíduo se debate dentro, como se você já é preso dentro de uma circunstância que ele quer sair. A missão também tem a ver com o passado, só que é diferente. Ao invés de eu trazer um erro, eu trago acertos do passado. E aí você me pergunta, mas se o cara acertou, por que vai passar por sofrimento agora? Porque para os anjos o sofrimento é diferente. Eles não têm a mesma percepção que nós. No livro 50 anos depois, de Emmanuel, existe um diálogo entre Plotina e Cláudia Sabina em que ela deseja fazer mal a uma mulher. E a Plotina, que é a médium da história, diz assim, não sei se eu conseguirei fazer mal à mulher que você deseja, porque, na verdade, do lado desta mulher que você odeia, tem um anjo, e os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal. E é assim, os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal. Nós estamos passando por uma circunstância de sofrimento, os anjos passam por ela e não reclamam. Então, ele tem um corpo defetuoso, ele não reclama. Ele tem uma família desajustada, ele não reclama. Ele tem uma condição social desfavorável, ele não reclama. Ele vive dificuldades econômicas, ele não reclama. Ele trabalha, luta para sair da situação sem se desesperar. Experiências que o indivíduo passa, que ele reclama, são muito típicas da expiação. Quando o indivíduo vem e ele passa pelas experiências e ele não se revolta, não reclama, não fica com ódio, ele se comporta muito bem diante dessa experiência, dessa prova, nós podemos dizer, ah, este é uma missão. Na missão, a criatura nem percebe que sofre. Na expiação, ela se debate o dia inteiro, ela enlouquece, querendo sair desse processo, como se isso fosse uma cruz que ela carrega. E esse não vem assim. Então, qual a diferença da expiação para a missão? Os dois vêm do passado, um tem débito, o outro tem crédito. Esse reclama o tempo todo e quem tem crédito vê com serenidade e ajuda sem se desesperar. Aí você vê se o seu caso é missão ou se é expiação. Eu não consegui ouvir a pergunta, mas deu para entender. Olha, para quem está dentro de um processo de desafio, de sofrimento, daqueles em que não se tem a escolha de sair, nem se tem condições de resolver, é muito sofrido. Só quem está passando por algum desafio na vida que lhe traz sofrimento, sabe como é difícil. É como se a gente escutasse as explicações, ouvisse os conselhos, e aí se voltasse novamente os olhos e o problema estivesse ali pulsando e machucando dia após dia, hora após hora. Não é difícil. Eu diria que a maioria das pessoas tem alguma ou muitas situações assim que se eternizam como se a vida fosse um eterno sofrer. Nós só temos um caminho. É claro que temos que lutar, temos que tentar vencer, temos que manter a tranquilidade, mas só tem o caminho para a gente suportar sem sucumbir, ter fé. Não tem outro jeito. Se nós não tivermos a esperança, a fé de que isso vai passar, a gente enlouquece, a gente faz uma besteira, a gente foge, né? E aí quando a gente sabe que ninguém foge do dever, ele retorna muitas vezes mais complicado. Então, a situação em que se está, a solução que se tem com essa fé é tentar fazer um trabalho interior de não se permitir machucar tanto como nós estamos nos permitindo. Eu tive a alegria há pouco tempo de receber uma mensagem da espiritualidade que uma das frases que eles colocavam é você é o seu muro de arrimo. se o muro de arrimo cair, você desaba. E a mensagem era nesse sentido, só você pode fazer a sua luz brilhar para passar por esses momentos difíceis, mais ninguém. Então, essa mensagem a gente pede socorro para a espiritualidade, a espiritualidade vem e diz você tem a força, a gente está aqui para te ajudar, mas só você pode seguir adiante. então esse é o desafio, com muita fé, com muita perseverança e tendo esse muro de proteção contra as emoções negativas invasoras que é o que nos fazem sofrer. Aprender a olhar com outros olhos esses desafios quando forem expiações. e aí